E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, o que vocês estão conferindo aqui é um gameplay de Starlink, que é um novo jogo da Ubisoft, uma nova franquia que tem a ver com exploração especial, combate, é um jogo multiplataforma, vai sair pra Playstation 4, Xbox One e também pra Nintendo Switch. O game tem uma pegada interessante de você conectar aeronaves, no caso espaçonaves, né senhor Eduardo? Espaçonaves e pilotos diferentes no controle do console, e aí o controle lê que nave e que personagem você tá usando e insere no game. Você pode inclusive customizar a sua nave com armas diferentes, é um sistema bem interessante. E eu tive a oportunidade de jogar o game num evento fechado da Ubisoft por cerca de 20 minutos e tirar minhas impressões. Antes de falar das impressões, deixa eu só comentar com vocês, que por transparência, né, eu acho importante vocês saberem, eu vim aqui pra E3 a convite de Xbox Brasil com as despesas de hospedagem e viagem pagas por eles. E enfim, Starlink. Mano, interessante. O jogo é bacana, você consegue entrar e sair de planeta sem ter nenhuma transição, nenhum loading, eu achei bacana isso. Tá no espaço, tá no planeta e eu não entendi muito bem o que o game vai oferecer de história, mas ele tem uma campanha. E a missão que eu fiz, eu tive que destruir, a parte mais interessante da missão que eu fiz, eu tive que detonar, derrotar um boss. O que eu achei muito da hora é porque, meu, o controle da nave tá bacana, e o boss que eu derrotei, eu tive que explorar em primeiro pontos fracos dele, pra poder expor os pontos vitais e assim conseguir causar dano até derrotá-lo. Me lembrou quase que uma mistura na jogabilidade de Star Fox, mas sem ser linear, e enfrentar o boss, eu tive quase que uma sensação de Shadow of the Colossus. Claro, com as devidas proporções, né? Mas foi legal o processo de entender o ponto fraco do boss e conseguir atingir, liberar ponto vital, atingir ponto vital. Uma das armas que eu tava usando, ela gerava um mini buraco negro, e aí, se eu errava o tiro do buraco negro, todos os meus tiros normais, eles eram atraídos pelo buraco negro e eu errava os tiros, então eu tinha que ser bem preciso com o buraco negro, pra ele causar dano no inimigo e atrair os meus tiros. Se você erra e atira o buraco negro muito perto de você, você é atraído pro buraco negro. Então, eu achei legal essa questão da física do jogo. O game tem uma pegada meio indie, tá? Em relação ao gráfico, ele não me pareceu ser um game de tipo um baita de um orçamento de desenvolvimento, mas me pareceu ser um projeto interessante com potencial. O desempenho da versão de Switch, pelo que eu vi, é bem pior do que a versão de Xbox One, que foi o que eu testei, mas em compensação, no Switch, você pode usar o Fox, do Star Fox, com a nave dele. Então, aí, o negócio pesa, né, mano? Que versão que eu jogo? Aqui tem o Fox ou a melhor versão? Vamos ver o que que rola, né? Mas, enfim, é um game com potencial que eu achei que valia a pena eu mostrar pra vocês num videozinho curto. Não se esqueçam de conferir os outros vídeos que estou fazendo da E3, tem bastante coisa rolando. Vídeos sobre as conferências de Xbox e Playstation, vídeo de Assassin's Creed Odyssey, vídeo de outros games que joguei por aqui, Battlefield V, Warrior and the Will of the Wisps, por aí vai. Enfim, tamo junto, se puderem apoiar o canal deixando um gostei e compartilhando o vídeo, eu agradeço. Ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho, deixando o sininho barulhento. Minhas redes sociais são todas brksedu, meu canal de lives é no Mixer, mixer.com.brksedu. E, pessoal, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou! Oh! Yeah, I'm ready! Woohoo! Yeah! Not a moment too soon. Excellent work. Tchau.